Música Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem Música E os teus ouvidos Tão sensíveis para o primeiro amor Posso até chorar Mais alegria vem de manhã Música 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 Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é o lembrar De Ti Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Sei que os Teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os Teus ouvidos São sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar Mas alegria vem de manhã É Teus ouvidos E não de longe E não de longe E não de longe Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é o lembrar De Ti Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de aliança E não de longe Deus de aliança E não de longe De longe De longe E que é esperança que está na sua grande vida Que nos altos no que é o último se vive Para o resto E que é esperança que está na sua grande vida Não vem pra mexer Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas não há nada Se cumprir Não vem pra mexer Não vem pra mexer